É isso mesmo, a situação chegou até um pouco conturbada pra gente, a princípio a gente poderia acreditar que fosse uma tentativa de roubo, falou que tinha indivíduo ferido por arma branca no local, mas quando a equipe chegou no local e constatou ser uma situação de vias de fato, que na verdade se iniciou ontem, então ontem que teve uma situação de vias de fato com esse autor e um terceiro, esses indivíduos acabaram entrando em vias de fato e os comerciantes que estavam ali acabaram presenciando a situação e hoje esse indivíduo que estava envolvido nessa situação de vias de fato veio tirar essa situação aqui com o comerciante nessa localidade, alegando que ele teria filmado essa vias de fato e iria divulgar. O comerciante acabou relatando ali que não, que não seria aquilo, mas o agressor acabou não acreditando na história e partiu pra vias de fato e contra o comerciante. De fato que ele estava com uma arma branca, uma faca pequena, mas partiu pra cima do comerciante com o intuito de ferir mesmo o comerciante. Entraram em vias de fato, acabou solicitando a ajuda de demais comerciantes da região, conseguindo ir se desvencilhar e o autor se evadindo do local. Teve um pequeno ferimento na mão ali. Isso, um ferimento de natureza leve na mão, mas porque o comerciante acabou reagindo e conseguiu o apoio de demais comerciantes, senão poderia ter sido algo mais grave. Trinta e oito!